O Senhor guardará, com o pastor a seu rebanho O Senhor guardará, com o pastor a seu rebanho Ouve, nações, a palavra do Senhor E anunciaia nas ilhas mais distantes Quem dispersou Israel vai congregá-lo E o guardará, com o pastor a seu rebanho O Senhor guardará, com o pastor a seu rebanho Pois, na verdade, o Senhor é mil jacó E o libertou do poder do prepotente Voltará para o monte de Sião Entre ebrados e com tantos de alegria Afluirão para as bênçãos do Senhor O Senhor guardará, com o pastor a seu rebanho Então a Virgem dançará alegremente Também o jovem e o velho exultarão Mudarei em alegria o seu luto Serei consolo e conforto após a guerra O Senhor guardará, com o pastor a seu rebanho O Senhor guardará, com o pastor a seu rebanho Ao seu rebanho